E aí galera, beleza? Aqui é o HortoVey, ser bem-vindo pessoal para mais um vídeo de Minecraft Desastres Naturais Aquele minigame que a gente tem que sofrer aos meteoros, aos monstros e tudo que destrói a terra Junto com a Moonkaze É, tô com meus colandos aqui É o seguinte galera, a gente tem que se sobreviver Então se inscreve aí no canal, deixa um like e empurra pro vídeo Bom pessoal, vamos começar a primeira partida do Desastres Naturais Hardcore Que é o que é mais difícil e vai começar a aparecer um mundo desastre Como já começou já? Cubo da moto, ah não, sou muito nisso em minigame E as buchas que vem e destrói o mundo Moonkaze Feiticeiro de Every Place É o que? Feiticeiro de Every Place Tá com a varinha na mão? É o que? Tá com a varinha na mão? Não, tô com um stick, pode dar um tapão Não, não vem não, duvido Meu irmão Duvido Meu irmão, duvide não, meu irmão não Aí o cubo da moto, vem dar um tapão aqui, virar um tapão, virar um tapão Não, tu quer dar um tapão aqui, dar um tapão aqui, irmão Vai lá dar um tapão Por pouco, hein, por pouco Meu Deus Já pensou? Você viu a morte? Você viu a morte, irmão? Você viu olhando no espelho assim, você viu a morte chegando? Não é muito bonita não, parece que não é um tapão É sério? Oi, a morte Meu irmão, esse cubo da morte tá me seguindo, galera Esse cubo da morte é um ciclo gigante As bruxas estão aqui atrás de mim Mucase, tira elas daqui Eu tô dando uma volta, eu tô na estrada agora Meu irmão, eu vou morrer, eu já tô vendo minha morte Tem um mucase voando aqui com a faixa Ah Eu saí nele, eu tô É, mucase? Meu Deus, me descobri Tô no meio do mapa Tá no meio do mapa? Tô indo aí Meu Deus, meteoros Eu mereço Meteoros Eu mereço Mensagem no Whatsapp também Ai, ai, você vai conseguir fechar o Whatsapp a tempo Fechei a tempo Não vou ser extinto não É verdade, porque o Jotinho só tem um Olha que fofo Ah Meu Deus Meu Deus Você tá onde, meteoro, meu Deus? Virei um sapo Você virou um quê? Um sapo Já já virou um peito A pessoa me transformou no sapo É sério, não é, é sério me transformou no sapo Pô, então vai virar sapo até quando, meu Deus? Ah, meu Galera, mucase Olha a galera, mucase ali, passou Eu tô vivo Eu tô vivo Ah, 30 segundos no minigame que tem um meteoro caindo um monte de bruxa Eu também acho que eu Se eu me ver 15, eu tô fei 30 segundos no meteoro Tem meteoro Caindo na minha cabeça É impossível a sobrevivência aqui Uh, agora aí tem um minigame da... Fica impossível pra alguém ganhar isso aqui, galera Olha isso aqui Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez no hardcore Olha aí Opa, meteoro E você não pode pular Meu Deus Hoje vai ser massa Galera... Tataruguinha Tataruguinha onde? Sai Não te interessa onde é que ela tá Eu vou pegá-la Não te interessa... Meu irmão, tem vários covers meu aqui Que aí? Que que... Cover? Você tá cantando música? Não, um cover meu versão longa Um cover meu versão estilosa da rua E agora? Mucase da rua Meu Deus, tem um monte de amigo O que que? Ô, começou Não consigo antular Você nunca vai saber quem sou eu Ah, eu sei Por causa do nick Mucase sou o nick Não, mas o cara chamaram Mucase aqui Ah, mas não é Mucase Meus irmãos E aí, brothers? Uh, tem uma mina aqui Ah, você tem medo Mucase Você tem medo Você quase cai em cima do meteoro Ah, você tem medo Ah, não Já sei Ah, não Sei qual esquecimento Você tá acostumada já, né? Ah, eu fiquei com um amigo, né? Ah, que amigo Que amigo? Isso não tem não Oh, eu acho que quem mais tem amigo aqui sou eu Porque todo mundo quer ter um amigo Meu Deus, entrei no buraco Isso aí Fica aí agora O meteoro não cai duas vezes no mesmo lugar Vem aqui, vó Vem aqui, vó Eu caí mais ainda no buraco Eu vou ficar aqui Relaxa, tô indo Eu vou ficar aqui Vem cá, vó Olha aqui no buraco Vem cá, tu me mostrasou o negócio Sim, beleza Me mostra aí Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Aqui, ó Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Eu vou ter um negócio novo pra você Tu vai morrer de fome no buraco Eu tenho um negócio muito daora, amor Você vai perder de ver Tu vai morrer de fome no buraco Eu tô preso no buraco Oi, cara, tudo bom? Você vai me ajudar Como que é? Isso tem uma conversão do jeito aqui, me rodeando no buraco Tomo um café Obrigado Vou morrer aqui Meu Deus Cadê a comida? Pega a comida pra mim Tô vindo comida pros caras aqui Me ajuda aqui, que isso Tô no buraco, tá caindo um meteoro Irmão, tô morrendo de fome, então quer que eu te ajude Eu quero me ajudar Tem um monte de comida, doutor Me enchei no buraco Ai, o buraco aumentou Que consegue ainda Dei naus no cara, vou dar Vou dar blink no outro Eu tô preso no buraco Agora tá massa Galera, me ajuda Meu Deus, ele não consegue ficar Meu Deus, ele já começou a afundar Bugou tudo Esse foi o pior cubo de minigames de todos, galera Não vou afundar, vou trocar Meu Deus O cara quer um buraco comigo Socorro, eu tô afundando É o fim Vai morrer todo mundo do servidor agora Vai viva Ah, morri Tá vendo, eu olhei pra ela Tinha um buraco quando ela tava Todo mundo morreu Porque ela não buraco Acabou Ele morreu Bom pessoal, estamos aqui no minigame Agora é hardcore não Normal, tá Normal Temos o Launcherino Que é um minigame que a gente voa O Firestorms Que é uma onda de calor Que vai vir aqui E o lobisomem Temos que nos esconder, galera Do lobisomem O que é isso? Cadê você? Meu Deus, o que é isso? O que é isso? É o cachorro de rua É o cachorro só pode ser mesmo É Não tem lobisomem aqui não Só cachorro de rua O que? Será que é o lobisomem? Eu tô cachorro de madeira O que? Esse aí é o cachorro de rua também? Esse é cachorro de rua? Esse é cachorro de rua não Esse aí não? Ih, rapaz Eita Eu vou até dar o fora Você vai andar na rua Onde tem o lobisomem Eu vou não Porque o lobisomem tá aqui na frente Ih, dá shift, dá shift, dá shift Ih Tem uma mina aqui Escondido Eu venho cá Pera, isso é uma mina ou não? É não Isso é um boneco Ah, uma mina sim Oh, que susto Muclides, desse aqui Desse aqui Vamos ver Tem uma mina aqui, ó Parecia uma estátua O Luxurino Eita, ela tava descendo esse cara Oh Essa mina aqui, Muclides Parecia uma estátua Ela tava parada aqui, ó Ai, ele passou por ela E não viu ela, amor Ah, porque ela é boas Olha, tá parada aqui, ó Não dá nem pra ver o nick dela Você consegue ver o nick dela? Tá bom Luxurino, luxurino Ai Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ok, eu tô em cima de uma árvore agora Quem disse que não tá em árvore, hein, galera? Eu dou em árvore Cadê, cadê você? E aí, galera? Ih, o lobisomem tá aqui, macho Eu dou em árvore O que eu faço quando vi o lancharino, hein? Lancharino? Tipo, agora Ih, lobisomem tá aqui Ai, meu Deus, tipo, agora me avisa Eu não vi Tomei dano Tô caindo, tô mal Tá acontecendo tempestade de fogo, galera Tipo, agora Eu acho que minha árvore vai ser pega pelo fogo Vai, melhor sai daí Pulo e leva um pouquinho de dano Mais espaço daí Não, tô tranquilo Eu sobreviverei Lancharino Ai, escapei Ai, eu tomei dano Ah, não, não tive que tomei esse dano Tô tomando na minha árvore Eu tô tomando na minha árvore Tô tomando na minha árvore Tá vendo? Tô aqui na minha árvore E aí, beleza? Deixa eu ver aqui Ai, eu caí muito alto Alô, lomba por aqui Alguém tem que matar o lomba Ui, ui Tomei a bunda Queimou Não chorinho Olha o lobisomem, vida, hein? Ih, bateu, bateu Peguei ele, meu irmão, pode pegar ele, pega ele Peguei ele Peguei o lobisomem? Vai, vai pular nele, pular nele Junta dez caras nele aí Ih, são dois lobisomem Tô vazando Tô vazando Sai pra pós-fundos Lancharino Lobiselino Bom, galera, estamos aqui mais uma vez num clássico, né? Porque o hardcore ficou muito difícil pra gente Mas temos Firestorm Que é aquele fogo que teve agora O chão é larva E o Annie O famoso Annie Assim que é bom O Annie Aquele monstro que segue a gente Puxa lá Vamos ficar na água Que a água não se transforma Eu lembro Você acha que o quê? Eu lembro Light Grey Onde que é Light Grey, velho? É uma lã Lã, ok Cinza Cinza Mais light Cinza, claro Então, mas a gente vai Tal, não tem Água não vira lava Olha aqui Água parada virando lava Vai lá, mu Eita Peraí Eu vou pra onde, velho? Tem que ver Grama é lava Nossa, tô virando lava já, galera Tá muito rápido isso aqui Tô tranquilo aqui em cima Ok, eu tô todo mundo Tô virando lava Double stone slab Meu Deus, como é que a gente vai achar esses itens? A gente vai acabar pisando sem saber Olha aqui Ah, achei uma aqui na televisão Ciano carpe... Ok, eu tô de boa Carpeta e ciano Saúde, rainha Casey Sprust wood, galera É aquela madeira... Cadê? Ai, meu Deus Todo o colchão que eu tava era expulsado Redu, eu tô dando lã vermelha Socorro Tudo virando lava Eu tô ficando sem bloco Saúde, rainha Casey Eu tô aqui lá Encipando um negócio de água Cuidado Água parada Vira água Vai virar lava Ai, eu caí Ai, eu caí Droga Stone brick Meu Deus, eu vou morrer, velho Tô em cima do ciano aqui Eu caí Você morreu? Não, eu caí da... Do meu reinado Foi impeachmada Opa Ok, eu tô... Esse bloco que eu tô É isso não Meu Deus Tem muita coisa virando lava Eu tô num bloquinho em cima do... Obesina virando lava Eu tenho um minuto pra sobreviver ainda, galera Eu tô enchendo minha 4 4 virou totalmente lava Ih, grey, grey, grey Eu tô aqui Eu não tô num nome de grey Sai, sai, sai Está bem, está bem Olha, são 50 segundos Acho que eu vivo Vai ver não Blackwood Lampo preto agora, galera Tudo virando lava O que eu faço? Double smooth stone slap Eu tô nisso? Peraí Eu tô nesse bloco É esse bloco, hein? Meu irmão, tem 5 anos aqui Blackwood Blackwood Meu Deus, eu não deconfico, galera 5 anos aqui Tem 5 anos aqui Está bem 30 segundos Walk, step Ok, tô bem, tô bem Falta a boca, Mookayser Eu tô bem não Eu tô bem mal Quem é que tá bem aqui? Explosito, test Ok, eu tô bem 20 segundos Acordava sobreviver Trap door Ok, trap door Eu não tô em trap door Você tá em que item, Mookayser? Eu tô em cima de um bloco Eu não sei o que é esse bloco Ih, tá tendo firestorm aqui 7 segundos Tá tendo firestorm 5, 4, 3, 2, 1 Ganhou 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 Ganhou, galera Nossa Olha o lugar que eu tava Olha isso daqui Eu gostaria de pôr em cima de um botão Que o botão não vira Vira não? Mas eu acho que vira todos os blocos, sabe? Mas ele vai escolhendo de play em player Vai colocando Por exemplo, se você é um bloco Ele vai mudando Mas galera, espero que você tenha gostado Veja o seu like aí embaixo Puxa no canal Não esqueçam desse vídeo, galera Então é isso Valeu, beijos e até Mars Tchau Tchau Tchau